A portaria que altera os valores foi publicada no dia 1º do mês passado Mas que só passou a valer a partir desta quarta-feira Pegou muita gente de surpresa É, dentro do quadro econômico do Brasil que tudo sobe Que não tem mais controle da inflação É uma coisa que vai pesar no bolso de todo mundo Mas nós vamos ter que pagar por isso Não dá mais, né? Eu acho que agora chegou a hora de tentar pelo menos parar Chega de taxas altas Eu acho que é uma medida que vergonha para o povo brasileiro Para embarques em voos domésticos O valor máximo que vai poder ser cobrado de cada passageiro Aumentou de R$ 24,64 para R$ 27,68 em 14 aeroportos do país Entre eles, o Marechal Cunha Machado na capital maranhense Já o teto da tarifa de embarque para voos internacionais Partindo desses mesmos 14 aeroportos Dos atuais R$ 85,99 Vai custar até R$ 91,41 E para até R$ 109,13 A partir de 19 de abril Isso acontece porque uma outra portaria Autoriza apenas a partir do próximo mês O reajuste no valor de um adicional cobrado Calculado em dólar De acordo com a medida, uma das razões para o aumento Seria a inflação de 10,67% Medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPCA registrada no ano passado Bom, essas tarifas que são normalmente administradas pelo governo Normalmente o critério que eles utilizam é atualizar pela inflação Por isso é que os órgãos do governo De um modo geral, não são todos Mas de um modo geral, o setor público é menos eficiente É menos competente do que o setor privado De um modo geral, o setor público é menos eficiente